O que é que eu vou, bate na mão, mas na mão, que eu vou safar Vou safar, salva bom, olha que eu vou, põe ela no chão, vou levantar Já fiz de permissão, meu amor, hoje eu tô liberado pra zoar Não tem sedeira, quem vai com a bobeira é você, se não dançar A família vai começar, pra sacudir, brindar, 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 brindar Eu vou, bate na palma da mão, eu vou, bate na palma da mão, eu vou, bate na palma da mão Eu vou, bate na palma da mão, agora na palma da mão, vamos lá pra vocês, vai Bate na palma, pra cima, isso aí, solta as suas coisas, bate na palma da mão, eu vou Bate na palma da mão, eu vou, bate na palma da mão, eu vou, bate na palma da mão A vida encontrar desabora, vai saber esperar a sua hora, quem motiva a serpente do mundo, segue em frente e não se alabora A vida encontrar desabora, vai saber esperar a sua hora As vezes a felicidade demora chegar, aí é que a gente não pode parar de sonhar Guerreiro não foge, a luta não pode perder, ninguém vai poder atrasar que nasceu pra vencer É dia que só mais o tempo pode fechar, chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se colhe aquilo que plantar, é Deus que aumenta a estrela que tem que milhar Pega na cabeça, mete o pé, vai na fé, vai nessa tristeza embora Pode acreditar, o novo dia vai arraiar, tua hora Eu quero que sou você, pega a cabeça, porra aí Pega essa cabeça, pega a cabeça Pode acreditar, o novo dia vai arraiar, sua hora vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé, vai nessa tristeza Pode acreditar, o novo dia vai arraiar, sua hora vai chegar Obrigado, beijo no coração!